Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como fazer um empréstimo utilizando o limite do seu cartão de crédito. Então, tem pessoas aí que tem o cartão de crédito, mas na verdade está precisando do dinheiro em espécie. Então, você pode estar fazendo um empréstimo utilizando o limite disponível do seu cartão de crédito. Nós vamos ver também se vale a pena estar fazendo esse procedimento ou não, tá certo? Antes de começar o vídeo, pessoal, eu já peço a você que é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative também o sininho para você receber os próximos vídeos. Então, primeiramente nós vamos precisar ter o aplicativo PicPay, esse aplicativozinho aqui, ó, esse verdinho. Se você ainda não tiver o PicPay, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você estar fazendo o download, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como está fazendo o empréstimo com o seu cartão de crédito. Então, você vai criar a sua conta no PicPay e também vai criar uma conta no celular de alguma pessoa da sua família. Pode ser algum parente seu, seu marido, sua esposa, seu irmão. Você vai criar a conta do PicPay no celular de alguém de confiança. No caso, eu tenho aqui outra pessoa que é o meu esposo, né? Então, eu já tenho a minha conta aqui no PicPay. Logo após ter aberto a conta, nós vamos precisar vincular um cartão de crédito aqui na conta do PicPay. É exatamente o cartão de crédito no qual eu quero retirar o limite, no qual eu quero fazer o empréstimo. Então, você vai aqui em adicionar cartão de crédito e vai colocar aqui o número do cartão. Ficou tudo preto aqui, pessoal, porque eles não permitem que mostre alguns dados aqui do cartão, tá bom? Então, aqui você vai adicionar o cartão. Logo após você ter adicionado o seu cartão de crédito aqui, você vai clicar na pessoa que você criou a outra conta do PicPay e vai pagar o valor que você quer do empréstimo. Então, vou clicar aqui na conta do meu esposo e vamos supor que eu quero mil reais de empréstimo. Eu quero tirar mil reais do limite do meu cartão de crédito. Vou colocar aqui os mil reais e eu posso estar parcelando em até 12 vezes. Então, vamos ver aqui. Em 12 vezes vai ficar 12 vezes de 103 reais e 42 centavos. Então, se eu quiser retirar mil, eu vou estar pagando aqui, ó. Vou estar pagando aqui 103 reais e 42 centavos vezes 12, que dá aí 1.241 reais e 4 centavos. E isso em um ano, gente, certo? Esses juros eu vou pagar em um ano. Então, em compensação a outros métodos aí de você estar fazendo empréstimo, o PicPay, ele tem os juros um pouco mais baixos. Então, vale a pena você estar fazendo isso. Basta você ter um limite disponível no seu cartão de crédito. Ou seja, em um ano, eu vou pagar 241 reais a mais do que o que eu pedi de empréstimo, né? Então, vou voltar aqui. Então, vou clicar aqui. Vamos supor que eu quero parcelar em 12 vezes. E vou pagar pra essa pessoa. No caso, pra conta do meu esposo. Eu vou pagar os mil reais pra ele. Esse mil reais vai cair lá no PicPay dele. E o que é que vai fazer agora? Você vai entrar na conta dessa pessoa que você pagou e vai estar sacando pra sua conta bancária. Então, aqui, vamos supor que eu entrei já na outra conta, que eu fiz o pagamento. É só clicar agora em carteira. Depois, clicar em retirar e fazer uma transferência para a conta bancária. Então, aqui, você vai cadastrar a sua conta da Caixa Econômica, pode ser uma conta poupança, pode ser uma conta do Banco Itaú, pode ser a conta do Bradesco, pode ser qualquer conta, tá bom, pessoal? Então, aqui é só colocar o valor da transferência. No caso, se fosse mil reais, eu ia colocar aqui mil reais e ia solicitar a transferência pra minha conta bancária. E o dinheiro ia cair na minha conta bancária em um dia útil. Então, você pode estar retirando pra sua conta da Caixa e efetuar o saque do limite do seu cartão de crédito. Que, na verdade, é como se fosse um empréstimo, tá bom, pessoal? Então, é bem simples, certo? Se você entendeu e se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!